Bom, e agora eu vou conversar com os gerentes da Gazinha aqui do município de Aliquemes. Estão todos aqui reunidos, cada um referente à sua loja. Está aqui a Mari e a Luana, que são aqui da loja da Tancredo Neves. O Fabiano e o Rafael são da loja da Alameda Piquiá e o Cido, que é a do Setor 9. Todos eles, todas essas lojas, estão participando dessa grande promoção, onde você compra os produtos da Gazinha acima de R$ 100 e você doa R$ 7 para a APAI. Há uma promoção sensacional que vai todo esse mês de julho. E quem tem a oportunidade de ajudar as APAIs, o momento é esse, né Mari? É isso aí. A doação é feita pela Gazinha, tá? O cliente, ele só vem comprar na Gazinha. Então, todas as compras acima de R$ 100, a Gazinha está lá doando R$ 7 para a APAI. Então, não é o cliente que doa, é a Gazinha que faz a doação, tá? Então, o cliente, o que o cliente precisa fazer para poder contribuir nessa campanha? É só vir em uma das nossas unidades e fazer a sua compra, qualquer produto acima de R$ 100, a Gazinha já vai estar doando. Então, gerou um cupom acima de R$ 100, a Gazinha doa R$ 7 para a APAI. Então, a campanha está lançando hoje em todo o Brasil. É uma campanha já que há alguns anos a Gazinha vem fazendo. E é o mês que é apaixonante para nós, né? Porque nós trabalhamos muito em prol da APAI. Então, nós vamos estar trabalhando hoje, o dia todo, amanhã, o dia inteiro, até as 18 horas, para você ter a oportunidade de vir e fazer a sua contribuição. Se você quer contribuir com a APAI, venha para uma das nossas unidades fazer a sua comprinha. Tá certo. Fabiano, é a Gazinha fazendo a diferença na vida dos apaianos, né? Exatamente. Para você, então, que quer participar dessa grande ação social, para você que quer ajudar a APAI aí, venha até a Gazinha, compre os nossos produtos, continue acreditando na nossa marca, que você, com certeza, vai estar ajudando também a APAI. A Gazinha vai estar doando, em cada compra que você fizer, acima de R$ 100, R$ 7, R$ 7 para a APAI aqui de Ariquemes. Então, gente, é muito mais que uma venda, é muito mais que um produto, é uma ação social. Então, venha para uma de nossas três lojas, Alameda Piquiá, Tancredo Neves e Setor 9, que você vai estar participando todo esse mês de julho, com essa grande ação social. Tá certo, Cida, expectativa alta, né? A gente sabe que todos os meses vocês fazem uma simples venda. Esse mês, não. É uma venda que vai ser uma doação e vai fazer a diferença ali para os apaianos, né? Com certeza. Esse mês é um mês esperado por todos nós da Gazinha, por todos os nossos clientes da Gazinha, porque o nosso principal objetivo é contribuir, é ajudar essa instituição que é muito forte da APAI, né? E também nós contamos com nossos clientes para ele aparecer na nossa loja, para estar negociando. A Gazinha preparou muitas promoções, muitas ofertas, produtos que não dá para acreditar o preço que a Gazinha está negociando. E o principal objetivo disso, na verdade, é ajudar a APAI. Por quê? A cada R$ 100 que você estiver comprando na Gazinha, você comprou a partir de R$ 100, a Gazinha vai doar R$ 7 para a APAI. Olha que maravilha, né? Nós pretendemos, temos uma meta aqui muito ousada esse ano, que é ultrapassar o valor que nós doamos no ano passado. Vale ressaltar a loja do Setor 9, né? Completamente modificada, uma mega loja para atender a população de Eriquemes, principalmente aquelas pessoas que vão lá adquirir seus produtos e doar para a APAI. Com certeza. A nossa loja é uma loja climatizada, uma loja preparada para atender melhor nossos clientes, uma equipe preparada, treinada, e com certeza vamos fazer excelentes negócios, tá? A Gazinha do Setor 9 está esperando por vocês. Tá certo. Rafael, e a loja da Alameda Piquiá está pronta para atender a população também, o pessoal que for comprar, adquirir, doar para as APAI, né? Com certeza. Além, é claro, uma causa muito nobre, né? E para você, meu cliente, não é só apenas o seu produto que está adquirindo, né? Como todos vocês falaram. Nós ali da Gazinha da Alameda estamos lá para proporcionar. Para você, além de levar um conforto para a sua casa, também está ajudando a APAI. É uma causa muito nobre, é uma instituição que precisa muito. E os anos passados foi um evento que deu, assim, a gente superamos as metas de contribuição. Então, você, meu cliente, corre e aproveita, porque são preços especiais para você aproveitar. E, claro, não somente a sua compra, e sim ajudando a nossa PAID, da nossa região. E vale ressaltar, né? Uma promoção que abrange todas as APAI do estado de Rondônia, principalmente aqui no município de Ariquemes, onde foi justamente no estado de Rondônia, no município de Ariquemes, onde foi inaugurada a primeira Gazinha. Com certeza. E, além disso, também, todo o Brasil, onde tem a nossa Gazinha, toda a instituição próxima, a Gazinha está contribuindo. Então, isso é uma forma gratificante. E, uma, é a maior do Brasil, né? Ela não só pensa nela, mas sim também em você, em toda a população em geral. Tá certo. Tá aqui a Luana também, gerente da Gazinha aqui, da Tranquedo Neves. Luana, a loja pronta para atender a população de Ariquemes, loja grande, recém-reformada, climatizada, e a gente percebe a felicidade, principalmente dos alunos da APAI, que estão aqui nessa inauguração dessa promoção, né? É isso mesmo, pessoal. Hoje, para a gente, está começando um mês diferente, um mês de julho, um mês muito esperado, juntamente com as crianças da APAI. E nós estamos aqui, a gente consegue ver, contemplar a felicidade deles por estarem aqui. A APAI, a Gazinha, sempre muito preocupada, né? Com a ação social dela. Estamos eu e a Mari aqui. Ano passado foi doado mais de 45 mil reais para a APAI aqui de Ariquemes, juntamente com a loja da Gazinha da Setor 9, juntamente com a Gazinha da Lameda Piquiá. Doamos 45 mil reais. Esse ano, a meta é dobrar, né? Esse é o nosso plano aí, dobrar a contribuição para a APAI e sempre estar fazendo o melhor para eles também. Na promoção anterior, o Brasil inteiro estava participando, ou era só o estado de Rondônia também? Não, essa campanha é nacional. A Gazinha, ela faz... Isso é um projeto do nosso ex-presidente da Gazinha e juntamente com o seu Mário Gazinha e toda a diretoria. Então, é estendida para todas as unidades. Então, a unidade que não tem a APAI ou Pestalozzi, que é uma entidade também que ajuda essa causa, a cidade doa para a APAI mais próxima, entendeu? Então, nós temos Montenegro, que não tem a APAI, que também contribui para a APAI de Ariquemes. Então, assim, é um mês muito importante para a Gazinha, porque é um mês que não só a Gazinha, mas os clientes também podem lhe mostrar toda a solidariedade que tenha com o próximo. Então, o que você precisa fazer? Venha para uma das nossas unidades. Qualquer produto. Fala para o seu vizinho, para o seu irmão, para os parentes. Qualquer produto que você precisar comprar, faça um cupom acima de R$ 100,00 que a gente vai estar fazendo a doação. Então, é extremamente importante. O número ajuda muito, muito mesmo a APAI, porque depende de recursos. É uma instituição que só recebe recursos, né? Então, a gente está aqui para ajudar. Então, você pode fazer a diferença na vida dessas crianças aí, dos alunos da APAI. Já aproveitando, vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa a promoção. Por exemplo, eu vou comprar esse produto aqui. Ele à vista, vamos dizer assim, ele está saindo quanto hoje? Esse está R$ 400,00. Comprando esse produto, quanto de doação vai para a APAI? Um cupom, cada cupom acima de R$ 100,00 vale R$ 7,00. Então, se ele comprou esse, mesmo que ele vale R$ 400,00, vai R$ 7,00 para a APAI. Então, qualquer produto que você venha, adquire na Gazin, R$ 7,00 vai para a APAI. Imagina uma loja aí que vende uns 30 produtos desses. Vai muito para a APAI, vai muita doação para a APAI. Então, é importante todos vocês virem adquirir qualquer produto acima de R$ 100,00, porque o valor aí vai ser revertido para a APAI. Promoção válida até o final do mês de julho. Então, iniciado a partir de hoje, está valendo e as pessoas podem vir adquirir. Exatamente. E nós vamos trabalhar incansavelmente para dobrar esse valor. Então, aqui está a equipe gerencial da Praça de Ariquemes. E nós vamos trabalhar hoje até as 18 horas. Amanhã, a loja vai abrir das 9 às 18 horas. Então, nós vamos começar já com força total no mês. para que a APAI receba um recurso muito grande. E você precisa vir nos ajudar. Então, você ajuda fazendo suas compras. E a Gazin vai estar hoje e amanhã, tudo em 12 vezes. Estendemos para 15 vezes, se você precisar, sem entrada e sem juros. Então, é muita promoção também para o cliente sair com a vantagem de ter um produto e ter a promoção e contribuir com a APAI. Essa promoção se estende todo mês de julho ou só nesse sábado e domingo? Sábado e domingo, tá? Então, pessoal de casa, a gente está soltando a matéria na segunda-feira. Promoção, infelizmente, já não está mais valendo. Vale ressaltar aqui. Mas a promoção Pinto Ano 7 está valendo durante todo mês de julho. O pessoal que vem adquirir durante a semana, a loja abre a partir de que horas? Das 8 da manhã até as 18 durante a semana. Então, não perca, venha para a Grazin e adquire. Dá um giro aí, meu cinegrafista. Olha só, toda a equipe da APAI aqui presente, porque daqui a pouquinho vai começar a sonoridade de abertura dessa grande promoção. A gente tem que agradecer a todos vocês, gerentes da Grazin. Agradecer também a todos os funcionários, né? Que, com certeza, é brilhante ainda mais essa loja. E a gente sabe a importância que é a Grazin no estado de Rondônia, no Brasil inteiro, que é uma das maiores lojas do Brasil. E eu acredito que também é uma das melhores para se trabalhar, que eu estou sabendo que vocês são campeãs nisso também. Então, gente, parabéns de verdade a vocês, tá? E muito sucesso para vocês, tá, Mara? Obrigada, obrigada a toda a população aí de Ariquemes, que sempre contribui com a gente e com a PAI também. Fabiano, parabéns. Obrigado, contamos com a sua ajuda aí, para que seja, mais uma vez, um grande sucesso essa campanha. Cido, parabéns, viu? Obrigado. E para essa campanha ser um sucesso, não se depende de você comparecer em uma de nossas Gazin e fazer as suas compras, tá? Tá bem. Vou falar com o Rafael também, parabéns, Rafael. Obrigado. E toda a Gazin da Lami da Pique A está aguardando você e a Ariquemes e região, para nós dobrar essa meta, que vai ser um sucesso. A Danquedo também, né, Luana? É isso mesmo. Só lembrando, pessoal, porque a vista no cartão ou no carnê, a Gazin faz o melhor para você. Olha o sete, olha, todo mundo fazendo o sete. Melhor. Cinco e dois. Melhor. É incrível. Então você vem? Vai, Gazin! Vai, Gazin!